Olá, bom dia! Começa agora o Bom Dia Assembleia dessa sexta-feira, 15 de dezembro de 2017. Vamos agora aos destaques dessa edição. Polícia Rodoviária Federal cria ferramenta para ajudar motoristas a encontrarem carros roubados. Fundação Sebro divulga PIB de 2015 dos municípios fialienses. Senado aprova regulamentação da profissão de esteticista. Crianças atendidas por projeto social no bairro Angelim participam de confraternização e recebem a visita do Papai Noel. E você vai ver ainda nesta edição, deputado estadual Aluísio Martins apresenta projeto indicativo de lei que prevê a isenção de IPVA e ICMS para veículos de autoescolas cadastrados. Vamos ao vivo, direto para a Assembleia Legislativa, chamar o Bartolomeu Almeida com as notícias do Parlamento Estadual. Bartolomeu, o que foi repercutido entre os deputados estaduais na última sessão plenária da semana? Bom dia para você! Bom dia para você, Nájela Fernandes! Um bom dia para o pessoal que nos acompanha pelo canal 16.1, pessoal ligado na TV Assembleia através da NET no canal 7 e na Sky HD TV no canal 316.1. E você que nos acompanha em qualquer parte do mundo, no endereço tvassembleia.org, os nossos agradecimentos. Olha, Nájela, estamos aqui no corredor que liga a Assembleia Legislativa ao plenário, deputado Valdemar Macedo. Hoje está um pouco quente, não está aquele clima ameno como ocorreu ontem, mas vamos torcer que durante o dia, então, esse clima, aliás, o tempo possa mudar e tenhamos, então, uma sexta-feira mais agradável. Vamos, portanto, aos fatos do dia. Na última sessão plenária da semana, o deputado Aluísio Martins, do PT, apresentou um projeto indicativo de lei que prevê a isenção de IPVA e ICMS para os veículos de autoescolas cadastrados. Os deputados solicitaram também a operação tapa-buracos nas estradas da região norte do estado. Vamos acompanhar os detalhes da última sessão plenária da semana na reportagem de Eliezer Rodrigues. Na última sessão plenária da semana, o Parlamento recebeu o comunicado de convênio da Codevasf com a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Teresina para implantação de sistema de distribuição de água na zona rural da capital. O presidente da Assembleia, deputado Temístocles Filho, apresentou voto de pesar pelo falecimento do senhor José Rodrigues de Oliveira, irmão da vice-prefeita de Pedro II. Cícero Magalhães, do PT, também apresentou voto de pesar pela morte do comerciário José Pereira da Silva. O deputado Aluísio Martins, do Partido dos Trabalhadores, apresentou indicativo de lei que prevê isenção de ICMS e IPVA para centros de formação de condutores devidamente credenciados. Tem um indicativo de projeto de lei no sentido de que as autoescolas devidamente credenciadas têm isenção para que possam prestar um melhor serviço à comunidade. Isso já acontece em alguns estados, então nós entendemos que hoje em dia as autoescolas prestam um relevante serviço no sentido de apresentar esse discurso, preparar os condutores para que possam de fato desempenhar o melhor trabalho e às vezes elas têm dificuldade de adquirir veículos novos porque têm que pagar todos os impostos. Então, é um projeto no sentido de fazer com que as autoescolas tenham mais facilidade no sentido de adquirir seus veículos para se emprestar um grande e relevante serviço que ela peste à comunidade, que ela auxilie inclusive ao poder público no sentido de preparar os condutores. Então, é muito justa essa intenção e vamos pedir a tramitação rápida para que quando chegar até o governo possa de fato tomar a decisão no sentido de aprovar esse indicativo de projeto de lei. O tucano Luciano Nunes requisitou ao DENIT a operação Tapa Buraco no trecho da BR-343 que dá acesso ao município de Coivaras. Júlio Arco Verde, do PP, comemorou notícia de redução de acidentes e mortes no trânsito nos últimos 10 anos. Nós temos que comemorar não só a quantidade de mortes no trânsito, mas também a economia que o sistema de saúde do país passa com essas não-mortes. A gente teve a oportunidade de estar no DENATRAN, assinamos a lei de tolerância zero, isso fez com que diminuísse mais ainda a quantidade de assistentes. E aqui serve um alerta e aproveita toda a audiência da TV Assembleia que nós estamos iniciando os períodos de festa, há muita comemoração, mas que as pessoas que beberem não dirijam. É um apelo que a gente faz para que a gente preserve o que há de mais importante que é as nossas vidas. Está aí, portanto, uma frase simples dita aí pelo deputado Júlio Arco Verde, mas bastante significativa. Se beber, claro, não dirija. E hoje, nájeira, sexta-feira, dia 15 de novembro, é um dia significativo, então, para a nossa primeira capital, Oeiras. Nesta data, o Parlamento Estadual se transfere, então, para o município de Oeiras com a vasta programação. Quem traz os detalhes é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temir Chalkis Filho. Acompanhe. O Oeiras está dando o início da comemoração dos 300 anos. O Oeiras, para quem não sabe, foi capital do Piauí por mais de 91 anos. E agora completa 300 anos de emancipação política. E a Assembleia Legislativa foi aprovada no plenário da nossa casa. Nós vamos fazer uma sessão solene em Oeiras, prestigiando a nossa primeira capital. Vai acontecer o primeiro ato na Câmara Municipal, às 5 horas da tarde. E depois, às 7 horas da noite, a Assembleia Legislativa se reúne para homenagear várias personalidades vivas. E também aquelas pessoas que Deus já levou. Nós vamos homenagear no município de Oeiras. A Assembleia Legislativa vai homenagear. Aí, portanto, todos os detalhes deste dia solene, na simpática Oeiras. O telespectador vai acompanhar aqui no jornalismo da sua TV Assembleia. Foram essas, Nájila, as primeiras informações desta sexta-feira. Daqui a pouco eu volto ainda com mais informações direto do Parlamento Estadual. Agora é com você, Nájila Fernandes. Até já, até já. Até já, Bartolomeu. Muito obrigada. A seguir, Senado aprova a regulamentação da profissão de esteticista. Música 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 As provas do teste seletivo 2018 para o Centro Estadual de Tempo Integral Zacaria de Góias, O Liceu Piauí, o Liceu Piauí, serão aplicadas na próxima segunda-feira, dia 18. A escola está ofertando 280 vagas para a primeira série do ensino médio regular, na modalidade de tempo integral para alunos de até 15 anos. A prova de caráter eliminatório e classificatório e com duração de 3 horas, incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta, será do tipo de múltipla escolha. O resultado final será divulgado no dia 22 deste mês. A Fundação Cepro divulgou os resultados do produto interno bruto dos municípios piauienses referente ao ano de 2015. A crise econômica provocou uma queda no PIB de algumas cidades, inclusive Teresina. A divulgação do PIB dos municípios 2015 foi realizada no auditório da PPM e contou com a presença de gestores da Fundação Cepro, do Governo do Estado e representantes do IBGE, instituição parceira da Fundação no desenvolvimento dos estudos. Teresina, que tem o maior PIB do Estado, cerca de 17 bilhões de reais, ela praticamente teve uma leve queda em relação ao PIB de 2014, o que seguramente traz reflexos negativos para a própria administração da Prefeitura de Teresina, com queda de arrecadação, redução dos serviços. A Cepro praticamente realiza a coleta das informações, o trabalho das informações, utilizando metodologias que são internacionais, adotadas pelo IBGE. Então é um trabalho basicamente supervisionado pelo IBGE, com a chancela do IBGE, e que vem dando bons frutos já há bastante tempo. O estudo destacou a concentração de renda no Estado e mostrou que no ranking dos cinco maiores PIBs por município, em 2015, está Teresina em primeiro lugar, com 45% do PIB do Piauí, com destaque para o setor de serviços, representando quase 77% da economia municipal. Em segundo lugar, Parnaíba. Em terceiro lugar, Picos, seguida de Uruçuí e Floriano. Os quatro últimos juntos somam quase 13% do PIB estadual. O presidente da Fundação Cepro, Antônio José Medeiros, apresentou os dados e fez uma análise do estudo. Tivemos um decrescimento de menos 1,1%. É claro que é uma posição, um impacto menor da crise do que o do Brasil, que foi menos 3,5%. Isso se reflete nos municípios. Quem mais sofreu o impacto foi Teresina. Então, é uma economia mais moderna, mais integrada no mercado nacional e, por isso, a crise do mercado nacional repercute mais em Teresina, sobretudo com a redução das atividades no setor de serviços e de comércio. Mas, da mesma maneira que no Brasil, o setor agropecuário, sobretudo o agronegócio, apresentou taxa positiva de crescimento. É o caso aqui dos municípios do Cerrado, que continuam com o maior desempenho, o maior PIB per capita do Piauí. O presidente da Fundação destacou que a crise econômica afetou o produto interno bruto dos municípios, mas que o decréscimo ocorreu em boa parte do país. No entanto, a previsão dos especialistas é que, nos próximos anos, os índices possam sofrer uma melhora. O governo, ele precisa atuar em várias frentes e ele vem atuando. Por um lado, tem os grandes empreendimentos, que é mais de iniciativa do capital privado, como a energia eólica, que já está efetivamente funcionando, o agronegócio, a mineração que começa a se instalar. Mas há dois programas importantes do governo estadual. Um é o programa Vivo Semiárido, financiado pelo FIDO, e o outro é o ProGera, financiado pelo Banco Mundial, que são planos de negócios para a agricultura familiar. E se espera que esse aumento da produção e produtividade da agricultura familiar, casada com os kits de irrigação, com o desenvolvimento da piscicultura, com o desenvolvimento da retomada do caju, a retomada do mel, da fruticultura e do leite, que vai se instalar uma fábrica lá em que a gente tenha esse crescimento. Então, são essas indicações aí do PIB, para vários estudos precisam ser feitos. O Senado Federal aprovou a proposta que regulamenta a profissão de esteticista. Agora passa a ser considerado técnico em estética, o profissional habilitado em curso técnico oferecido por uma instituição regular de ensino. E a partir de agora, os profissionais que trabalham com saúde e beleza, ou que desejam ingressar no universo da estética, passam a adotar novas práticas. É que foi aprovado no Senado a proposta que regulamenta a profissão, garantindo o exercício da atividade aos profissionais formados em cursos superiores, ou aos que comprovem o exercício da atividade por mais de três anos. Essa resolução vai nos proteger, vai nos regulamentar, porque a profissão de esteticista era autorregulamentada. Não tinha nenhuma lei que proibia de exercer a profissão. Existem sim atos, atos médicos. Então, com a regulamentação, o esteticista vai trabalhar mais tranquilo, mais seguro, sabendo a sua limitação também, até onde pode ir, para você ter que conhecer bem. O esteticista vai ter agora que fazer curso médio ou superior, cada uma com a sua limitação de atendimento, de acordo com a lei. Então, assim, porque o que ocorre? A gente vai ter mais segurança e também vai poder passar mais segurança para o cliente e paciente. Por quê? Porque pele é o maior órgão do corpo humano, é a pele. E não é só somente chegar e colocar um produto, usar um equipamento que está fazendo tratamento. Tem que primeiro saber de tudo, avaliar um paciente, saber avaliar uma cliente. Então, assim, a gente vai poder trabalhar corretamente, agora é regulamentado, porque existe lei, como também o cliente vai se sentir mais seguro, porque ele está sabendo que está procurando um profissional que está capacitado para atender. Atualmente, não há uma divisão considerando os diferentes níveis de formação. E, de acordo com a nova proposta, há uma diferença entre técnico em estética e esteticista. Além disso, caberá aos profissionais a responsabilidade técnica e os laudos na área de atuação. O nível médio vai ser limitado, como é, né? O nível médio é mais limitado somente àquilo que o médico prescrever e o fisioterapeuta prescrever. Então, tratamento estético, mas com massagem modeladora, com drenagem linfática, com algum tipo de tratamento que não traz nenhum risco nem para ele e nem para o paciente. Agora, o curso superior de estética, ele é mais abrangente. Mesmo assim, é limitado também. Não pode estar fazendo algumas coisas que somente o médico pode fazer, né? Somente os tratamentos invasivos, né? Tem os médicos que podem somente ele estar fazendo. Mas é um ganho muito grande, porque tem alguns atos que é do esteticista que a gente não podia fazer. Não podia fazer, mas fazia, né? Não tem nada que diz que não pudesse fazer, né? Agora, com essa regulamentação, a gente fica mais seguro e se sente também mais amparado. A clínica ortopédica do Hospital Getúlio Vargas realiza as primeiras cirurgias para tratamento de escoliose de alto grau em adolescentes. São utilizadas técnicas de correção antes não aplicadas aqui no Estado. O procedimento de alta complexidade é um importante avanço para a qualificação dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde no Piauí. Por anos, Fabriciane viu a filha de apenas 14 anos sofrer com uma escoliose severa. A dona de casa tentou vários tratamentos, mas nada deu resultado. Ela ainda era pequena ainda, quando ela começou a sentar, a mãe notou que ela estava um pouco tortinha. Aí a gente até questionou, que a mãe falava demais. A mãe disse, não, mas ela está. Aí a mãe marcou uma consulta para ela, ortopédica, e eles falaram que ela estava com problema na coluna. Aí começou a usar aparelhos, usou cinco aparelhos. Aí depois ela foi para a CI, fez quatro anos de terapias lá. O feito inédito no Piauí é uma técnica de última geração que só é usada em centros de referência e na rede privada, em que são realizadas ressecções completas das vértebras, permitindo assim a correção da deformidade. Essa doença, na verdade, é uma deformidade chamada escoliose, uma deformidade no plano coronal acima de 10 graus. Nesse caso agora que a gente está trabalhando, uma cirurgia que a gente chama de PICER. A gente faz uma osteotomia da coluna com ressecção vertebral completa, por via posterior isolado, o sangramento é intenso, é diferente de você tratar uma deformidade dessa com 50 graus de angulação, com 60 graus de angulação. A gente não precisa usar recursos como osteotomia para conseguir correção. Então, assim, é uma cirurgia um pouco mais agressiva, no entanto, considerando que é uma complicação de escoliose, não escoliose de alto valor angular, é uma cirurgia necessária. Nós estamos aqui, no Centro Cirúrgico, acompanhando o passo a passo dessa cirurgia, que é considerada de alta complexidade e também um avanço na medicina do nosso estado. Hoje, esses cirurgiões estão construindo e recontando uma nova história da saúde no nosso estado. Um avanço de um modo geral para o Piauí. Esse tipo de cirurgia, antigamente, que eu digo há uns 3, 2 anos atrás, ou até menos, eram pacientes que precisavam de um tratamento que a gente chama de tratamento fora de domicílio. Então, o estado acabava gastando muito, porque ele manda o paciente para fora, para Rio de Janeiro, para São Paulo, para poder fazer esse tratamento custeado pelo estado. Então, assim, demanda passagem aérea, hospedagem, alimentação. Então, assim, acaba que se você consegue fazer isso dentro do seu próprio estado, o custo para o estado, de um modo geral, acaba saindo menor e para o paciente também. Tem um problema, tem uma complicação, pode ser resolvida dentro do próprio estado, né? E depois de tanto sofrimento e dores, Fabriciane espera um novo momento para a filha após a cirurgia. Que ela fique boa, que vai crescer, vai ficar com a cintura bem fina. Então, torcendo que dê tudo certo e vai dar tudo certo, né? Hoje nós vamos falar de acupuntura. Muita gente, na verdade, conhece como a terapia milenar. E os benefícios, você sabe quais são? Então, quem vai explicar para a gente hoje é o ortopedista, fisioterapeuta, na verdade, não é? Acupunturista, fisioterapeuta, Rácius Belfort. Bom dia. Bom dia. Bom, como eu disse, muita gente conhece como a terapia milenar. Enfim, a acupuntura, ela tem uma área específica ou não? De tratamento? Não, não. A acupuntura, ela age de maneira holística, que a gente chama no indivíduo. Ela trata o indivíduo desde o aspecto físico até o cognitivo, mental, entendeu? Então, na acupuntura, pelo menos na minha escola, que foi a ABBA, é impossível a gente tratar um indivíduo que tem uma dor no tornozelo sem tratar algum problema de insônia que ele tem, depressão, alguma coisa assim. Ou seja, é preciso buscar também o emocional. Exatamente, é. Porque a gente não vê, por exemplo, a pessoa chegou para a gente com a dor no joelho. A gente não vai tratar só o joelho da pessoa. Tem alguns pontos que eles interligam com algumas outras áreas relacionadas a emoções, relacionadas a questão de patologias como depressão. Às vezes a pessoa tem uma ansiedade e nem sabe, entendeu? É interessante, Rácios, porque quando a gente vai ao médico, é preciso fazer, às vezes, uma bateria de exame para chegar até o problema X. E na acupuntura, a gente observa que depois de vocês realmente fazerem algumas perguntas, vocês tocam o corpo e vai em cima da dor, por exemplo. É, isso. Mas é bom deixar claro que, assim, tem as escolas, né? Algumas delas, elas ensinam aquela acupuntura mais direta, como você está falando, que é identificar através de uma anamnese, né? De uma entrevista, o que é que a pessoa está precisando. Mas a gente usa técnicas de avaliação próprias. No caso do que eu aprendi no meu curso, que foi, por exemplo, a pulsologia. A gente lê toda a energia da pessoa, né? Porque a acupuntura trabalha com energia através do pulso. Então, a gente toca o pulso da pessoa e sabe se ela está em excesso ou em deficiência dessa energia em alguma parte do corpo. E daí a gente aplica a agulha em cima do lugar que precisa. É possível chegar à cura de um determinado problema só com a acupuntura ou ela é uma espécie de auxílio para a medicina? Ela serve como auxílio, mas ela pode trabalhar muito bem sozinha. Por que eu falo isso? Porque eu recebo pacientes que tiveram tratamentos medicamentosos por muito tempo, não conseguiram resolver o problema. Pacientes que passaram por médicos, por outros especialistas e não resolveram. E chegaram para mim como última opção. Infelizmente é isso, né? Eles procuram como última opção mesmo. E chegam para mim e depois de alguns atendimentos, algumas vezes, até depois do primeiro atendimento, como uma senhora que eu tratei recentemente que tinha artrose no joelho, depois do primeiro atendimento ela voltou a caminhar bem, deambular bem. O humor dela melhorou. Ela ia viajar, né? E ela não ia viajar mais por causa dessa dor no joelho. E ficou excelente, assim, em relação a esse problema. É impressão minha ou as pessoas parecem que estão perdendo mais o medo daquelas agulhas? Porque há algum tempo atrás, não muito distante, a gente via várias agulhas na testa, no rosto, por todo o corpo. E se assustava. E parece que hoje as pessoas estão procurando mais. É, é porque, assim, a gente está vendo a propagação da acupuntura, né? Graças a Deus ela está sendo bem propagada aqui no Brasil, a nível nacional, através dos resultados. Às vezes um vizinho que se tratou indica. E as agulhinhas, o diâmetro delas é menos de um milímetro, entendeu? É 0,25 por aí. E a dor, o que é que a gente... Alguns pontos, eles doem mais que outros. Geralmente não dói. Mas quando um ponto dói, ou sai uma gotinha de sangue quando a gente tira, quer dizer que a gente atingiu no ponto certo, entendeu? E a dorzinha é só, às vezes, é na hora de aplicar. É raramente que acontece, mas às vezes tem uma dorzinha pequena e só na hora... Suportável. Suportável e depois cinco segundos passa. Agora, crianças podem fazer também esse tratamento? Pode fazer esse tratamento também. A acupuntura não é feita só com agulha. A acupuntura é feita também com estiper, que a gente chama, que são adesivos de algodão com elementos de quartes e outras coisinhas. A gente aplica no local, do ponto da acupuntura. Tem a digita acupuntura, que é feita com os dedos. Tem algumas massagens que atingem aqueles meridianos, que a gente chama, porque a energia do corpo, ela percorre por meridianos. E tem outras modalidades que não necessariamente são com agulhas e até gente que tem fobia de agulha não consegue fazer, né? Mas a gente tem outros meios para utilizar a acupuntura. Rácio, a acupuntura está dividida, por exemplo, auricular, tem a para emagrecer, são quantos tipos ao todo? Ah, tem a, na verdade, a auricular, tem a acupuntura sistêmica, que é essa que pega o corpo todo, né? Com os meridianos. Tem a acupuntura auricular, que ela pega o pavilhão auricular. Tem a acupuntura de mão, que a gente chama coreana, né? De mão e outras aí, mas só que essas outras, elas são auxiliares. Eu prefiro dizer assim, que são auxiliares à acupuntura sistêmica. Tem gente que procura, inclusive, para emagrecer. Exatamente, porque a acupuntura, como eu falei, ela torna ansiedade, então ela reorganiza as células do corpo, assim, para que a pessoa, ela perca mais peso, entendeu? Ela reorganiza o funcionamento dos órgãos, como o fígado, intestino, estômago e ela trata a questão da ansiedade, porque a pessoa que come muito, geralmente, está associada à ansiedade. E ela trata isso aí de uma maneira bem eficaz, até. Não é muito comum a gente ver, pelo menos aqui no Piauí, mas ela também pode ser aplicada a acupuntura em animais? Sim, essa é uma pergunta interessante, porque eu vim até pensando no carro e falar isso. Foi uma pergunta pertinente mesmo, porque, sim, tem a acupuntura animal, que a gente chama, que faz um sucesso aqui no Brasil, aqui no Piauí, ainda tem poucos profissionais que trabalham com isso. Mas, fora, nos outros estados mais do sul do Brasil, eles atuam com a cultura animal, a gente tem ótimos resultados, fazendo cachorros que tiveram lesão medulares voltar a andar. E tem também uma acupuntura que pouca gente sabe, que é a vegetal, que as próprias plantas, elas podem ser tratadas com esse conhecimento, plantas que têm problema de crescimento e tudo. Tem alguns pontos que a gente estimula para favorecer esse crescimento da planta. Ou seja, benditas agulhinhas, não é? Agora, quando elas são aplicadas, você falou que às vezes tem um pouquinho de dor, que é suportável, às vezes até sangra, não é utilizado, por exemplo, nenhum tipo de anestésico, nada mais, apenas as agulhas e o toque das mãos? É, é utilizado em assepsia, né? A gente faz assepsia do local, claro. Alguns casos a gente tem que usar luvas mesmo, dependendo do paciente e tudo, da situação, mas o que é que acontece? Tem a questão do sangue que você falou. Tem uma modalidade que é a sangria, que a gente tem que ter uma agulha especial, juntamente com a caneta, que ela causa a sangria de um ponto, vamos dizer assim, a gente fura, passa aí aquele sangue que está estagnado, que a gente fala, a energia estagnada naquele lugar. Aí, às vezes é embasada nisso também, e não tem nenhum problema, entendeu? Nisso, é uma técnica bastante utilizada, que traz bons benefícios. Ok, eu conversei aqui com o fisioterapeuta e acuputurista Rácius Belfort, muito obrigada pela sua vinda e um ótimo dia para você. Obrigado. A seguir. A seguir, Polícia Rodoviária Federal cria ferramenta para ajudar motoristas a encontrarem carros roubados. A seguir, Polícia Rodoviária Federal cria ferramenta para ajudar motoristas a encontrarem carros roubados. Você sabia que parte do seu imposto de renda pode ser destinado para fundos e programas sociais, culturais e esportivos? De acordo com a legislação, é possível destinar até 6% do imposto de renda a entidades. Aqui em Teresina, o projeto Música para Todos é um dos beneficiados por esse incentivo. Esta é uma das apresentações de alunos do projeto Música para Todos. A instituição, há 18 anos, oferece cursos de música para pessoas das mais variadas classes sociais e faixas etárias. O investimento para a manutenção do projeto vem em maior parte da Lei Rouanet e de doações de empresas e pessoas jurídicas por meio do imposto de renda. Para o coordenador geral do projeto, a destinação desses recursos é fundamental para a existência do Música para Todos e contribui para fazer a diferença na vida de crianças e jovens. É o Música para Todos desde o início de 1999, que ele vem sobrevivendo com a ajuda da Lei Rouanet, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, essa que vamos falar. E também de 2005 para cá, ele começou a receber recursos da nossa Lei Estadual CIEC, que também está em funcionamento. Com relação à Lei Rouanet, que é o foco, eu quero dizer da importância do patrocínio das empresas para projetos como o Música para Todos. Existem outros, eu não sei dizer quantos aqui no Piauí, mas existem outros que podem também receber dinheiro da Lei Rouanet. E é muito importante, porque esse recurso, ao invés de sair do nosso Estado, ele fica aqui gerando, além de gerar renda, emprego e renda, geralmente nos projetos socioculturais como o Música para Todos, ele gera uma oportunidade muito grande a crianças, jovens, adolescentes e até idosos, que buscam na música o seu crescimento do intelecto, mas também, às vezes, ele encontra nela um porto seguro contra os males da socialidade. Assim como o projeto Música para Todos, várias outras instituições no Piauí e em todo o país recebem recursos de doações provenientes do Imposto de Renda de empresas e pessoas jurídicas. Neste caso, o valor da doação aos fundos de direitos é deduzido do Imposto de Renda apurado na Declaração Anual, como explica esta contadora e coordenadora do Programa de Voluntariado da Classe Contábil do CRC-Piauí. Ela explica que os contribuintes que quiserem fazer a destinação do imposto têm um limite para a dedução das doações efetuadas. Isso é agora dia 29 de dezembro, o prazo para a destinação do Imposto de Renda devido aos fundos municipais da criança e do adolescente. Esses recursos são destinados ao fundo municipal. O fundo municipal tem todo um preparo, as meninas têm toda uma equipe. É lançado o edital dos projetos para as instituições. O prazo para a destinação, com dedução de até 6%, encerra no dia 29 deste mês. Para proceder com a doação da maneira mais correta e segura, a especialista deixa o conselho. O que eu sempre aconselho e converso com qualquer pessoa é que você procure um contador, um profissional adequado para poder evitar cair na malha fiscal, na malha fina, porque você doa, aí cai na malha fina, aí se chateia, aí próximo ano não quer doar mais. Então, aconselhável é procurar um contador. A Universidade Estadual do Piauí realiza hoje a palestra A Área de Políticas Linguísticas e a Formação de Professores de Línguas. O tema faz parte de um ciclo de palestras que o mestrado promove semestralmente, visando gerar a integração e discussão de temas ligados às suas linhas de pesquisas. A palestra será às 9 horas, na Sala 3 do Núcleo de Pós-Graduação da UESP. A Polícia Rodoviária Federal desenvolveu uma ferramenta para facilitar a identificação de veículos roubados e furtados. O sistema informa dados de carros, motos e caminhões aos policiais rodoviários. Praticidade e eficiência no combate a furtos e roubos de veículos em tempo real. Essa é a proposta do Sinal, um novo sistema disponibilizado pela Polícia Rodoviária Federal para facilitar na identificação desses veículos. O chefe de comunicação social da PRF acredita que o novo dispositivo deve ajudar na recuperação dos veículos. Esse sistema é um novo serviço que a PRF lançou agora no final de novembro, onde o usuário vai poder lançar as informações do seu veículo que foi roubado ou furtado e a Polícia Rodoviária para dar um menor tempo de resposta ao cidadão. Esse sistema, ao lançar com o smartphone ou pela internet, todo policial que estiver no rádio de 100 quilômetros receberá um aviso daquela ocorrência. E aí a PRF dá um tempo de resposta melhor para o cidadão. O usuário que teve o veículo roubado pode acessar o endereço www.prf.gov.br barra sinal e fazer a denúncia. O procedimento é simples, basta preencher o formulário com as informações do veículo e encaminhar. Você pode acessá-lo pelo computador ou pelo smartphone. É simples, são informações básicas que você tem. É a placa do veículo, a cor do veículo, o tipo do veículo e a sua identificação pessoal. Apesar desse registro, você ainda tem que ir a uma delegacia especializada para registrar essa ocorrência. Só no ano passado, cerca de 6 mil veículos foram recuperados pela polícia em todo o país. Com o sinal, a expectativa é que esse número aumente em 50%. A polícia alerta que o cadastro no sistema não substitui o registro do boletim de ocorrência. Amanhã, dia 16 de dezembro, a igreja Templo dos Milagres, do bairro Marfrense, realiza a primeira Marcha pela Paz. Uma caminhada em prol do combate à violência. É a nossa primeira Marcha Profética, Teresina nas mãos de Deus, unidos pela paz. Diante de tanta violência, decidimos convocar o povo para essa Marcha, essa primeira Marcha ali na Zona Norte. Nós já temos a Marcha para Jesus, anual. E aqui na Zona Norte, essa é a primeira Marcha Profética, Teresina nas mãos de Deus. É um evento que vai começar às 16 horas, de sábado agora. Concentração inicial ali no Frente Colégio Antônio Gaioso, no Conjunto São Joaquim. Faz o percurso todo na Rio Barbosa, o final ali na Praça do Putvelho, aonde começou Teresina. Nós queremos convidar toda a população, independente do seu credo religioso, seja evangélico, católico, espírita, todos estão convidados para estar conosco. Vista sua camisa branca e se aqueles que quiserem adquirir a camisa da Marcha, podem entrar em contato conosco, que vai ser uma bênção de Deus. Nós estaremos ali para abençoar Teresina, declarando que Teresina está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que, em Salmo 33, versículo 12, diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós vamos declarar que o Deus da nossa nação é o nosso eterno Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Aqueles que quiserem mais informação podem entrar em contato comigo pelo telefone DDD 86 9586 9286. Também esse é o meu WhatsApp. Vamos chamar novamente o Bartolomeu Almeida, direto da Assembleia Legislativa. Bartolomeu. Ok, Nájera. Vamos para alguns projetos, Nájera, que estão tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Projeto de lei número 65, de autoria do deputado estadual Rubem Martins, do PSB, que cria o Fundo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Infelizmente, a violência contra a mulher é uma realidade no nosso dia a dia. Muitas mulheres foram assassinadas no ano de 2017 no estado do Piauí, sendo um dos estados recordistas na violência contra a mulher, especialmente envolvendo o feminicídio. Eu conversei, inclusive, com o deputado Rubem Martins, preocupado, portanto, com esses números. Ele resolveu, então, apresentar esse projeto de lei para criar um fundo. Ou seja, claro, algo que tenha um cunho financeiro para ajudar no combate à violência. Esse projeto já está na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. E o relator é o deputado Edson Ferreira, do PSD. Vamos aguardar esse debate e vamos levar as informações para os nossos telespectadores. Olha, um outro projeto que já chegou também na Comissão de Constituição e Justiça é o projeto de autoria do deputado Dessafirio, do Partido Progressista, que institui o Dia de Combate à Obesidade no Estado do Piauí. Infelizmente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é um dos males que tem acometido de milhões de pessoas no mundo inteiro e no Estado do Piauí não é diferente. Muitas campanhas já foram realizadas no sentido de nutrir boa parte da população. Hoje, esta iniciativa visa exatamente o inverso, ou seja, de fazer com que as pessoas tenham uma vida mais saudável. Infelizmente, essa questão do tempo influencia muito. As pessoas não têm tempo para ter uma alimentação mais saudável e acabam se alimentando de forma errada. E, consequentemente, o número de obesos no Brasil só vem aumentando. Preocupado com isso, com esses números, o deputado estadual Dessafirio, do Partido Progressista, resolveu apresentar esse projeto de lei como sendo um dia de alerta, com consultas, esclarecimentos a respeito da alimentação saudável, envolvendo uma boa alimentação, claro, e atividade física. Esse projeto já está na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Um outro projeto que está na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa é de autoria do deputado Francis Lopes. Na realidade, é um projeto de decreto legislativo, ou seja, um projeto interno do Poder Legislativo, concedendo o título de cidadania piauiense ao senhor Valdir Neres de Oliveira. Seu Valdir, bastante conhecido na Assembleia Legislativa, é o senhor que despacha, disserve o cafezinho nos gabinetes e nos mais diferentes setores da Assembleia Legislativa. É uma pessoa bastante simpática, bastante conhecida. E o deputado Francis Lopes resolveu, portanto, apresentar este título de cidadania ao seu Valdir Neres. E a deputada Lizia Coelho apresentou um projeto de lei que institui no calendário oficial de eventos do Estado o Dia Estadual do Autista. Infelizmente, é uma doença que acomete muitas pessoas, crianças, e nós sabemos a dificuldade que o autista tem é dessa convivência social. Ainda tem muitos obstáculos, e a deputada chama a atenção para a necessidade, então, de trabalhar mais e ter mais consciência com essas pessoas que são acometidas desta doença. Olha, daqui a pouco eu volto com mais informações, ainda direto do Parlamento Estadual. Até já. É com você, Nájula Fernandes. Obrigada, Bartolomeu. A seguir, Bazar Empreendedor de Natal do SEBRAE reúne o melhor do artesanato piauiense em um só lugar. A seguir, Bazar Empreendedor de Natal do SEBRAE 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 A Maratona em busca dos presentes e das peças para decoração continua para muita gente. O Bom Dia Assembleia tem uma dica, é o Bazar Empreendedor de Natal do Sebrae. Em um só espaço é possível conhecer o trabalho de artesãos de vários municípios do Piauí. Um espaço com destaque para o artesanato e vestuário piauiense. Assim é o Bazar Natal Empreendedor do Sebrae, um local de comercialização de produtos oriundos de pequenos negócios. Falar de bazar é falar de oportunidade ao mesmo tempo que é um período natalino. Todos precisam e adquirem produtos, por que não comprar do nosso artesão? Por que não comprar um produto que saia do empreendedorismo e que possa estar não só gratificando as pessoas, mas ao mesmo tempo tendo a oportunidade de valorizar a nossa identidade local, a nossa riqueza, entendeu? Mas ao mesmo tempo uma forma de o artesão também colocar um pouco de recursos ao seu disposto. E com 10 estandes, no Bazar é possível fazer um verdadeiro passeio pelo agronegócio, produtos de cerâmica, bordado, além dos derivados do caju. Nós temos a presença dos municípios do Ipiranga, do município de Água Branca, do município de Campo Maior, entendeu? Isso justamente não só por essa troca entre eles, artesãos, como também pela forma de disponibilizarmos o produto. Temos aqui também o pessoal que é assistido do Mercado Central, mas também temos o pessoal do Polo Cerâmico, das adjacências de Teresina, da Vila Irmã Dulce, o pessoal lá da Nazária. Enfim, é algo que realmente traz para o público um produto que vem de uma rede tecida numa riqueza muito natural, de um crochê, de uma cerâmica de excelente qualidade, entendeu? De uma cestaria e dos bordados de uma forma geral, como também das biojoias. Uma grande diversidade, mas uma grande diversidade também dos nossos produtos do agronegócio, que é um mel de abelha, é uma castanha de caju, é uma cachaçinha, tudo com muito carinho e com muito amor para o piauiense em geral. A feira que segue até sexta-feira reúne expositores de diversas regiões do estado, gente como Cruzinha Moraes, que há mais de 40 anos se dedica à produção de biojoias e sabe da importância da feira. É uma interação entre as associações de Teresina com as associações do interior, como a gente chama. Então a gente se sente muito bem porque é aquela tal de troca figurinha. E a gente troca figurinha, a gente faz amizade, a gente vai lá na outra cidade, a gente pesca de lá alguma coisa, eles pescam daqui alguma coisa, é muito bom. O Hospital de Urgência de Teresina, o HUT, ganhou o prêmio de primeiro lugar na primeira amostra de experiências de práticas bem-sucedidas em segurança do paciente do estado do Piauí. A premiação foi entregue para os profissionais do Núcleo de Segurança do Paciente e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que estão envolvidos diretamente nessas ações. Entre os principais pontos dentro das metas de segurança do paciente que tiveram mais avanços estão a implementação das pulseiras de identificação, a uniformização da passagem de plantão e a avaliação de riscos, como quedas e lesões por pressão. A seguir, o projeto social do bairro Angelim reúne crianças em confraternização com a presença do Papai Noel. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto